Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 28 de abril. Cine promove encontro entre empresas e candidatos a vagas de emprego para pessoas com deficiência. Avanço da dengue preocupa autoridades de Porto Alegre. Temporal derruba árvores e bloqueia trânsito em ruas da capital. O Country Club, atletas, jovens e nomes consagrados disputam o Campeonato Sul-Brasileiro de Golfe. Saiba como participar do curso online oferecido pela Escola Casa de Teatro. E a amostra do fotógrafo Raul Krebs, que apresenta uma reflexão sobre as formas de representação do corpo humano. Oportunidade de emprego para pessoas com deficiência. A última quinta-feira de cada mês na agência FGTACINE, no Centro Histórico da Capital, em uma fase de menos preocupações com a pandemia, volta a ser referência para o encontro de empresas e candidatos. Só hoje foram mais de 250 vagas para pessoas com deficiência. É questão de adaptação. Por um na vida, tudo que tu adapta, dá certo. Fala com propriedade a dona Ivânia. Experiente na profissão de telefonista, ela tem ensino médio completo e cursos de qualificação. Ela, que sempre trabalhou, conta que a inclusão vem evoluindo no mercado de trabalho. Há muito tempo atrás, o deficiente era tido como um inválido, não podia fazer nada. Mas pode, porque muitos já fizeram curso, muitos têm escolaridade, como eu. As empresas, tendo um deficiente na empresa, eles abrem mais vaga para outros. Porque aí, eles acostumando com aquele tipo de deficiência, eles dão mais vaga para outras, oportunidade para outros deficientes. Conquistas de mais de 30 anos da lei que exige cotas para as pessoas com deficiência, para toda empresa com mais de 100 funcionários. Pois o encontro de quem procura com quem precisa contratar, já está no calendário da agência FG Tassini, no centro de Porto Alegre. É toda a última quinta-feira do mês. Hoje, um hospital, empresas de vários ramos e grandes lojas faziam as entrevistas, oferecendo juntas 260 vagas. Não é a primeira vez que nós participamos desse evento, né? Nós sempre conseguimos trazer bons candidatos para a nossa empresa. E é muito importante porque a gente pratica muito bem a inclusão dessas pessoas dentro da nossa companhia. As agências do CINE garantem estrutura com um funcionário capacitado em libras, suporte para as documentações e até para laudos exigidos pelo Ministério do Trabalho. A empresa busca cumprir as suas cotas. Então, para o PCD, de certa forma, existe uma grande gama de vagas e de empresas buscando esses profissionais. Então, a gente aqui monta essa estrutura, proporciona esse encontro e dá todo o suporte para que eles possam sair daqui empregados, como aconteceu hoje. Foi o caso da dona Vanusa, que da entrevista já saiu empregada. Só levar os documentos amanhã para começar a semana que vem. É uma nova vida, né? Um trabalho, né? Sonhos. É tudo muito bom. Tudo muito bom. Os casos de dengue aumentaram 28% em apenas uma semana aqui em Porto Alegre. Por isso, as ações de controle da disseminação do mosquito transmissor estão sendo intensificadas. A gente vai saber mais detalhes com a diretora da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, a Fernanda Fernandes. Diretora, essa infestação de dengue, ela vem preocupando, né? A gente sabe que alguns bairros e regiões, como a Zona Leste, estão com mais casos, né? A situação é ainda mais preocupante nessas localidades. Por favor, faz uma atualização para a gente, diretora, de como está esse combate. Bem-vinda aqui ao Redação TV. Obrigada, boa noite. De fato, a gente tem 1.678 casos confirmados em Porto Alegre até o dia de hoje, né? De dengue. E ainda temos muitos casos notificados que estão em análise. No mesmo período do ano passado, a gente tinha apenas 27 casos confirmados. Então, é um aumento muito expressivo do ano para o outro, né? E se nós considerarmos o ano de 2019, o nosso recorde de casos, com 467 casos, nós também já triplicamos esse quantitativo, né? Então, realmente, é um número bastante elevado, que nos acende um alerta. E estamos desencadeando várias medidas, né? Para diminuir o índice de infestação do mosquito, para tentar conter o avanço da doença na cidade. A gente vem noticiando aqui as ações da Prefeitura, né? Envolvendo aquela atividade informativa e também de observar locais, né? Que possam apresentar risco. Como que a população também pode contribuir e que cuidados ela deve ter para identificar também se houver aí realmente um caso, né? Se a pessoa tem que entender que, assim, de 50% a 60% dos domicílios que a gente vistoria na cidade, a gente encontra criadouros dentro do domicílio, né? No ralo, no potinho de planta, no potinho de água do pet, né? Numa piscina velha que não foi guardada depois do verão. Então, é muito importante que as pessoas façam a vistoria do próprio domicílio, ver se não tem uma calha entupida, né? Porque ali o mosquito deposita os seus ovos, se tiver água parada, né? E isso vai manter o índice de infestação no domicílio. Fora isso, a gente está, a Prefeitura está fazendo a limpeza e o recolhimento de lixo nos terrenos próprios municipais, né? Nas áreas públicas, para tentar reduzir o índice de infestação. A gente tem 25 bairros, até a semana passada, a gente faz uma análise semanal, e 25 bairros estão com o índice de infestação crítico, né? Que é muito alto, muito elevado, né? Dos 40 bairros que a gente está monitorando. A gente tem um site, que é o ondeestáuaegs.com.br, onde a pessoa pode entrar e encontrar informações atualizadas para ver qual o índice de infestação do mosquito no seu bairro, né? E fazer a vistoria da sua casa. Se ela também identificar alguma situação que pode ser eventual foco de um mosquito, pode entrar em contato com a Prefeitura pelo protocolo 156 e abrir uma reclamatória que a gente vai até o local e faz uma fiscalização. Mudando um pouco de assunto, mas seguindo aí no âmbito da saúde, né? A gente tem o dia D agora, no sábado, tanto para sarampo quanto para gripe, né? Influenza. Quais os públicos que precisam aderir a esse chamamento do dia D? Então, a gente, preferencialmente, agora estamos vacinando as crianças, né? Começamos na segunda-feira, que estão sendo vacinadas contra a influenza, contra o sarampo e também vamos ter vacina contra a Covid disponível para quem ainda não atualizou seu calendário. profissionais da saúde e, no caso da influenza especificamente, nós também estaremos vacinando idosos, né? Os profissionais da saúde também é influenza e sarampo, né? Então, a gente vai ter 108 unidades disponibilizando a vacina da gripe, da influenza e mais 34 unidades disponibilizando a vacina da Covid, né? Nas que tem a vacina da influenza também vai ter a vacina do sarampo. A pessoa pode tomar as duas vacinas ao mesmo tempo, né? No mesmo momento, a criança, algum profissional de saúde pode atualizar a sua carteira. É importante trazer a carteirinha de vacinação para a gente avaliar o status vacinal e fazer a administração da dose, o registro da dose. Super importante, né, aderir, então, a esse dia D de vacinação. Muito obrigada pela entrevista, Fernanda Fernandes, que é diretora da Vigilância em Saúde aqui de Porto Alegre. Uma ótima noite. Boa noite, obrigada. E foi publicado hoje o decreto do governo gaúcho que torna facultativo o uso de máscaras em espaços públicos ou privados, ao ar livre ou em ambientes fechados. Ainda de acordo com o texto, o comprovante vacinal somente será obrigatório quando for determinado por norma municipal. Segundo o Palácio Piratini, a decisão foi tomada com base na estabilidade dos indicadores da Covid-19 no Rio Grande do Sul, que há sete semanas não registra avisos ou alertas no sistema de monitoramento da pandemia. O uso de máscara segue recomendado dentro de hospitais, serviços de saúde, farmácias e no transporte público. Nós vamos agora atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul com os dados da Secretaria da Saúde. São pouco mais de 2.332.000 casos confirmados de Covid-19 no Estado, onde 39.279 pessoas morreram por causa da doença. Seis destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas, assim como cerca de 3.200 novos casos. Passa de 1.700 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.280.000 o total de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 67,8%. Um temporal atingiu o Rio Grande do Sul no final da manhã de hoje, provocando alagamentos e transtornos em diversas cidades. Houve queda de árvores e falta de luz em vários pontos da capital. No Parque da Redenção, esta tipuana caiu na esquina das ruas Santana com a José Bonifácio, interrompendo totalmente o trânsito na região. Equipes da Prefeitura foram acionadas para retirar a árvore e liberar o fluxo de veículos. No interior do estado, em Santana do Livramento, as fortes chuvas provocaram deslizamentos e inundações na zona rural do município. Conforme a MET-Sul, o acumulado desta semana na região foi de cerca de 300 milímetros de chuva. Vamos ver agora como fica o tempo amanhã no Rio Grande do Sul, quando a instabilidade deve se concentrar apenas no norte do estado. Confira no mapa. Céu nublado na Grande Porto Alegre e nos campos de cima da serra. Ele fica mais ensolarado nas fronteiras com Uruguai e Argentina. Na maior parte das outras áreas, poucas nuvens. A exceção fica por conta do norte, com pancadas de chuva. As temperaturas seguem caindo. Na região metropolitana, ventos fracos. Na capital, mínima de 14, máxima alcançando os 19 graus. Variação entre 8 e 15 em Candiota. Em Guabiju, os termômetros se elevam dos 11 para os 18 graus. Nós vamos a um breve intervalo. Na volta tem as informações do esporte e da cultura. Em Porto Alegre, a noite começa com o céu encoberto e temperatura estável, na casa dos 17 graus. Em Porto Alegre, a noite começa com o céu encoberto e temperatura estável, em porto Alegre, a noite começa com o céu encoberto e temperatura estável, em porto Alegre, a noite começa com o céu encoberto e temperatura estável, em porto Alegre, a noite começa com o céu encoberto e temperatura estável, em porto Alegre, a noite começa com o céu encoberto e temperatura estável, em porto Alegre, a noite começa com o céu encoberto e temperatura estável, em porto Alegre, a noite começa com o céu encoberto e temperatura estável, em porto Alegre, a noite começa com o céu encoberto, Estamos de volta com o esporte. O esporte começa amanhã em Porto Alegre a edição 72 do Campeonato Sul Brasileiro de Golfe. Até domingo, nomes consagrados do esporte devem estar no Country Club, entre eles jovens atletas que treinam por aqui. Depois da modernização do campo, a expectativa é grande tanto para o evento do final de semana quanto para a Copa Los Andes, que deve ocorrer em novembro. Entre 2019 e 2021, o campo passou por uma reforma com custo de 8 milhões. Em padrão internacional, são 18 buracos numa área de 54 hectares. Para completar uma volta, são necessárias 4 horas e meia. A revitalização incluiu um novo sistema de irrigação e drenagem, para garantir boas condições de jogo em qualquer época. O campeonato do final de semana é bastante aguardado, pois vale para o ranking gaúcho, nacional e mundial. No clube, treinam jovens atletas já conhecidos nacionalmente, como Martina Colares, Malu Soares, Wesley Barros e Matheus Balestrin. Os nossos brasileiros e gaúchos têm chance de marcar pontuação para o ranking mundial. E vêm os melhores jogadores do estado, do Brasil e, inclusive, alguns da América do Sul. Esse ano, o nosso torneio coincidiu com alguns torneios na Argentina e Chile, mas o pessoal do Uruguai veio em peso. Nós temos 11 uruguais de alto nível jogando aqui também. Então, é um campeonato que, na verdade, atrai jogadores da América do Sul toda. O golfe não tem acesso fácil por tudo que a modalidade envolve. Para aproximar mais gente da prática do esporte e formar mais atletas, o clube oferece aulas sem custo para associados entre 5 e 15 anos de idade e, para não sócios, mensalidade de R$ 120,00 com aulas de uma hora, duas vezes por semana. A escolinha começou a encher, tomar forma e o pessoal toma gosto pelo jogo e acaba ficando aqui jogando. A gente tem a menina campeã do clube, a menina campeã do clube tem 12 anos. Ela ganhou o campeonato do clube de todo mundo no ano passado e ela começou dessa forma. Em novembro deste ano, pela primeira vez na história, a Copa Los Andes de Golfe, campeonato sul-americano amador por equipes, será em Porto Alegre. O clube receberá 90 golfistas de nove países. O projeto Baje de Galpão das Engenharias da Unisc faturou o título da região sul no campeonato nacional da categoria realizado em São José dos Campos. Única equipe do sul do Brasil a conquistar o título, o time de Santa Cruz do Sul ficou em quinto no geral. O repórter Nelson Rebelato, da TV Unisc, conta essa história pra gente. Pode até não parecer, mas o protótipo mais importante das engenharias da Unisc está pronto para representar a universidade em mais uma competição nacional de baja. Campeã na última edição da competição, em 2020, a equipe da Unisc deve receber uma atenção especial dos adversários. A gente chega com um alvo nas costas muito grande, né? Porque a gente passa a ser a equipe a ser batida. Isso a gente encara com naturalidade, faz parte do processo e o que a gente espera nesta competição é almejar uma classificação para o Mundial do ano que vem. Aproximadamente 70 universidades de todo o país devem participar da 27ª edição da competição Baja Brasil. E para manter o título por aqui, o carro teve algumas mudanças. A gente conseguiu um nível de confiabilidade nesse carro que a gente já tinha, mas a gente conseguiu aumentar ainda. Então a gente está indo com um carro aí bem competitivo, a gente tem a certeza de novo que a gente está indo com um carro que não vai quebrar, um carro que vai brigar pelo título. O Baja de Galpão da Unisc chama a atenção, tanto que recebe visitas de estudantes para conhecer o protótipo. Entre os dias 2 e 5 de junho, o protótipo das engenharias da Unisc será o Brasil no Mundial de Baja. Do esporte para a cultura, amanhã começa a segunda edição do curso Clique, Imaginar, Ensaiar e Gravar com André Arteschi. O ator e diretor oferece o curso online pela Escola Casa de Teatro. E a gente vai saber mais detalhes sobre a formação agora com o ministrante, que é o André Arteschi. André, então bem-vindo aqui ao Redação TVE. Esse curso, então, ele ajuda a produzir todo o conteúdo por quem for fazer essa formação. Conta para a gente. Exatamente. Boa noite aos espectadores da TVE. Para mim é um prazer estar conversando com vocês. Eu moro no Rio de Janeiro há muitos anos, mas sou gaúcho, fiz toda a minha formação artística aí no Sul. E agora com esse universo online existe essa possibilidade de você conseguir alcançar lugares onde, teoricamente, da posição que você está, antigamente a gente não conseguia fazer isso. Os cursos eram só presenciais e eu descobri esse universo online, na verdade, com a pandemia, com uma situação crítica que a gente estava vivendo e a gente tinha que se virar como artista. E eu aprendi a conduzir processos através desse meio da internet, como nós estamos fazendo agora. Isso há algum tempo atrás era um pouco inimaginável. Então, na verdade, esse curso trabalha as pessoas que estão interessadas em artes cênicas, que já são atores ou que manifestam algum interesse. E nós vamos, na verdade, fazendo um trabalho de pesquisa em relação às histórias de cada um. A gente cria um tema em comum e os próprios atores e atrizes vão desenvolvendo os textos, gravando os vídeos, que são monólogos ou cenas que eles fazem em lugares que podem ser, enfim, locações as mais diversas. Pode ser na casa, pode ser na casa. Agora, com a liberação de a gente estar na rua, pode ser em ambientes também ao ar livre. E a gente tem uma pessoa que faz a edição desses vídeos. Então, o que a gente faz no curso? Na verdade, a gente realiza um filme de maneira online. A ideia é essa. Que bacana, André. Então, o pessoal, a partir dessa situação da pandemia, vai encontrando saídas. Você encontrou realmente essa oportunidade e ajuda muita gente que também está querendo se expressar pelo audiovisual. Você falava sobre ele ser direcionado, então, para quem já tem alguma experiência em teatro ou que quer ter a experiência para construir realmente essa narrativa em conjunto. Exato, exato. Algumas pessoas ficam com um pouco de receio, né? Assim, ah, eu nunca fiz nada. Bom, mas estamos ali no curso para isso, né? Para aprender. E, assim, o resultado é surpreendente. Às vezes, as pessoas que... A gente está na simpulha de edição do curso já... E, às vezes, as pessoas que menos achavam que conseguiriam fazer, às vezes, são as que conseguem trazer maior verdade, né? Porque a câmera, ela... Ou seja, as pessoas, assim, né? De todos os lugares. Tem uma coisa muito curiosa. A gente já está com as inscrições. Estamos nas últimas vagas. Amanhã começa o curso. E tem duas pessoas escritas que vão participar dos Estados Unidos e uma da Bélgica. Então, assim, isso eu acho que é o mais legal do online, né? Eu percebo que alguns artistas, assim, ainda têm restrição. Não diria preconceito, mas têm restrições que todos nós temos, assim, né? Não é uma... Isso não é um... Não é perfeito, sabe? As conexões ainda não são maravilhosas. Às vezes, dá problema. Então, tem que ter alguma paciência, mas é possível fazer. Então, eu sempre acredito que, com boa vontade, também, a gente consegue desbravar alguns caminhos, né? Daqui a algum tempo, todo mundo vai estar fazendo. Que maravilha! Agora, por ser uma internet, assim, às vezes, as pessoas ficam um pouco... Ah, não, não vou. Mas, daqui a pouco, todo mundo vai estar fazendo. Com certeza, e com oficinas aí, formações como a que você está oferecendo, também, facilita muito esse acesso, né? Então, a gente reforça. O André disse aí que tem ainda, né? Vagas, mas não dá para esperar muito, porque o curso já começa, então, amanhã. O site para se inscrever é o da Casa de Teatro, né? Então, casadeteatropoa.com.br. Vai lá, se inscreve e começa amanhã o curso aí com o André Arteche, ator e diretor, que nos concedeu essa entrevista. Obrigadão, viu, André? E sucesso aí nessa iniciativa e tantas outras. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. O fotógrafo Raul Krebs está com uma ostra que dinamiza a reflexão sobre a representação dos corpos. São imagens dispostas em diferentes superfícies que, segundo o profissional, pretendem criar um espaço polissensorial por meio de impressões, vídeos, tecidos e projeções. A exposição Policorpos está até sábado na Galeria Ista, na zona norte da capital. Essa série Policorpos, ela resulta de uma pesquisa de mestrado, né? Antes da pesquisa de mestrado, eu, como dou aula aqui na SPM, no design de moda, a questão do corpo na moda era uma questão que eu vim observando em todos os trabalhos dos meus alunos, assim, né? Então, eu vejo como uma questão de gênero também, né? Aqui na bolha que eu estou na SPM, essa questão de gênero é algo corriqueiro, tranquilo, né? Não é uma grande questão, mas para o mundo é, né? Ela ainda é periférica, né? Ela ainda não... Eu costumo dizer que ela não virou tatuagem ainda, né? Porque antes tatuagem era só de bandido e marinheiro e roqueiro, e hoje todo mundo se tatua. E essa questão de gênero, claro que eu estou fazendo uma comparação bem rasa, assim, né? Mas só para defender um ponto que, bom, né? Daqui a pouco essas questões vão estar incorporadas no dia a dia e já não vai ser uma grande questão, mas, por enquanto, elas são. E quando eu observei isso e fui e queria fazer uma pesquisa no campo da moda, eu consegui juntar as duas coisas, que é o corpo na moda, que é uma grande questão também, né? O alto consumo, alta comunicação e alta produção contra, né? Para corpos padrão, assim, né? Do padrão 36 feminino, 42 masculino, que é um padrão que quase ninguém tem, né? E que virou o corpo da moda, o corpo mínimo, né? Mas qual é o corpo que usa a moda no dia a dia? Como os designers podem criar para esses corpos, assim? Então, isso foi toda uma investigação que acabou... Como eu sou fotógrafo, né? E fui incentivado ali pela minha orientadora, eu disse, não, tu não pode deixar de lado a fotografia. Os mais gordinhos, né? O corpo trans, o corpo negro, né? Todas essas questões aí, em várias posições diferentes. E quando eu faço várias posições diferentes e sobreponho eles, eu sobrepuso ali nove, dez, doze imagens, aí os detalhes se perdem e ele é estático, mas ele dá a sensação de movimento, de polimorfismo, né? Os trejeitos, né? O trejeito é muito individual. Um pouco figurativas, assim. O corpo tá ali, mas ele não tá, ele é difuso. Ele é um corpo difuso. Essa é a grande lança. Um corpo que tu não pega, que tu não define, que tu não deixa ele estático, né? Apesar de estar numa forma... A gente já fala muito em corpo político, né? E o corpo, né? Nas artes, né? É uma problemática muito antiga. Mas vê que não se esgota. Mudam formas, mudam formas. Talvez, né? O olhar de fotógrafo muda essas problemáticas todas, mas não termina, né? Não termina. Não termina. Porque é o ponto de partida e de chegada de tudo, né? Na moda, o título da minha dissertação é assim, é do corpo ao corpo. Então, eu vim observando isso, assim, né? A moda se justifica no corpo. Então, como é que ela é uma moda feita fora desse corpo? E se ela vai se justificar nele, assim? E o festival de fanfarras ONQPOA lança financiamento coletivo no Apoia-se para a edição desse ano, que ocorre entre os dias 19 e 22 de maio. As apresentações vão rolar em espaços públicos, sem cobrança de ingressos, da forma mais acessível e em diversos sentidos, sem uso de amplificadores, palcos ou separações físicas entre o público. O RonQ é também um movimento mundial que se caracteriza pela participação de fanfarras ativistas comprometidas junto à comunidade. Uma festa de aquece do evento está marcada para amanhã, a partir das 11 da noite, no Bate da Cidade Baixa. Desde 2006, o evento ocorre em diversas partes do mundo. Ganhou força no Brasil em 2015, quando começou a acontecer no Rio de Janeiro. De lá para cá, o RonQ já foi realizado em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. O financiamento é voltado a despesas de passagens aéreas, infraestrutura, logística, taxas de prefeitura, divulgação, entre outras. Endereço na tela. Logo mais, às 9 da noite, será realizado um concerto em comemoração aos 30 anos de atividades da Orquestra Vila Lobos de Porto Alegre. O evento reúne 33 jovens músicos e contará com a participação especial de diversos cantores. Eles vão apresentar uma retrospectiva musical com variado repertório que celebra a vida e a arte. Desejamos vida longa a esse projeto, que atua com crianças da comunidade da Lomba do Pinheiro e há três décadas forma músicos profissionais. A seguir, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Até amanhã e se cuide! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto